Eu nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora. Há muitos anos. Contava eu com 17 e ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com o vizinho de irmos à missa do galo, preferi não dormir. Combinei que iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando eu vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro para estudar meses antes, nos preparatórios. Eu vivia tranquilo naquela casa sobradada na rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena. O escrivão, a mulher, a sogra e duas escravas. Os tomes antigos, velhos. Às 10 horas da noite, a gente estava nos quartos. Às 10 e meia, a casa dormia. Eu nunca tinha ido ao teatro. E mais de uma vez, ouvindo dizer o Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta. As escravas riam a sua capa. Ele não respondia. Vestia-se, saía e só atonava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio, com a existência da combossa. Mas, afinal, resignava-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição. Chamavam-lhe a santa e fazia jus ao título, tão facilmente que suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos. Nem grandes lágrimas, nem grandes sorrisos. No capítulo de que trato, dava para a malmetana. Aceitaria um harem com as aparências salvas. Deus que me perdoe-se, a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito, nem feio. Era o que chamamos de, sei lá, uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém. Perdoava tudo. Não sabia odiar. E pode até ser que não soubesse amar. Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba em férias, mas fiquei até o Natal para ver a missa do galo na corte. A família recolheu-se à hora de costume. Eu me meti na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor e entraria e sairia sem acordar ninguém. Tinha três chaves à porta. Uma estava com o escrivão, eu levaria a outra e a terceira ficava em casa. Mas, senhor Nogueira, que fará você todo esse tempo? Perguntou minha mãe da Conceição. Eu leio, dona Inácia. Eu leio. Eu tinha comigo um romance, Os Três Mosqueteiros. Uma velha tradução, eu acho que do Jornal do Comércio. Sentei minha mesa, que havia no centro da sala, e à luz de um candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia, trepei mais uma vez ao cavalo magro de Datanhã e fui minhas aventuras. Dentro em pouco, estava completamente ébrio de dumas. Os minutos voavam, ao contrário do que se costuma fazer quando se está a esperar. Ouvir bater onze horas, mas quase sem dar por elas. Um acaso, entretanto. Um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor, que ia da sala de visitas a adiantar. Levantei a cabeça e logo vi assomar à porta da sala um vulto. O vulto de Conceição. Ainda não foi? Perguntou ela. Não foi. Parece que ainda não deu meia-noite. Que paciência. Conceição entrou na sala, arrastando as chinelinhas da alcova. Vestia um roupão branco, mal apanhado na cintura. Sendo magra, tinha um ar de visão romântica, não disparatada com o meu livro de aventuras. Fechei o livro. Ela foi sentar-se na cadeira que ficava de fronte de mim, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se havia acordado sem querer, fazendo barulho, respondeu-me com presteza. Não. Qual? Acordei por acordar. Fitei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir. Pareciam não ter ainda pegado no sono. E essa observação, porém, que ainda valeria alguma coisa em outro espírito, depressa, a botei fora. Sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa. E mentisse para não afligir ou aborrecer. Já disse que ela era boa. Muito boa. Mas a hora já deve estar próxima, disse eu. Que paciência sua esperar acordado enquanto o vizinho dorme. E esperar sozinho. Não tem medo de almas do outro mundo? Eu cuidei que se assustasse quando me viu, hein? Não. Quando ouvi os passos, estranhei mais. A senhora apareceu logo. Que é que estava lendo? Não diga, já sei. É o romance dos mosqueteiros. Justamente. É muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu a moreninha? Do doutor Macedo? Eu tenho lá em Mangaratiba. Ah, eu gosto muito de romances. Mas leio pouco por falta de tempo. Que romances você tem lido? Comecei a dizer-lhes os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras, meio semicerradas, sem os tirar de mim. E, de vez em quando, passava a língua pelos beiços, para umedecê-los. E quando terminei de falar, não me disse nada. E ficamos assim alguns segundos. Em seguida, via endireitar a cabeça, cruzar os dedos sobre eles, pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira, tudo sem desviar de mim aqueles grandes olhos espertos. Talvez esteja aborrecida. Pensei eu. E logo alto. Ô, dona Conceição, eu creio que vão sendo horas e eu... Não, não. Ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio. São onze e meia. Tem tempo. Você perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia. Eu já tenho feito isso? Eu não. Perdendo a noite no outro dia, estou que não posso. E meia hora que seja, hei de passar pelo sono. Mas também estou ficando velha. Que velha o quê, dona Conceição? Qual foi o calor da minha palavra que a fez sorrir? De costume, tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. E assim, com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra, embora, eu não sei, tinha um balanço no andar, como que lhe custava a levar o corpo, essa afeição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes, examinando um trecho de cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se ante mim com a mesa de permeio. Estreito era o círculo das suas ideias. tornou-o ao espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti-lhe que, o que ela sabia, isto é, que nunca ouvir a missa do galo na corte e não queria perdê-la. É a mesma da missa da roça. Todas as missas se parecem. Não acredito. Mas aqui há de haver mais luxo, mais gente também. Olha, a Semana Santa na corte é mais bonita que na roça. São João, eu não digo, nem Santo Antônio. Mas, pouco a pouco, tinha se reclinado. fincaram os cotovelos no mármore da mesa e meteram o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas, as mangas caíram naturalmente. E eu... Eu vi-lhe metade dos braços, muito claros e menos magros do que se podiam supor. A vista não era nova para mim, mas também não fosse comum. Mas naquele momento, naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu lugar, a presença de Conceição espetará-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das cestas da roça e da cidade. E outras, de outras coisas que me iam vindo à boca. Falava emendando assuntos sem saber por quê, variando deles ou tornando aos primeiros. E rindo, rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros. O nariz, seco e longo, um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu alteava um pouco a voz, ela me reprimia. Mais baixo, mais baixo. Mamãe pode acordar. E não saía daquela posição, que me enchia de gosto. Tão perto ficavam as nossas caras. realmente não era preciso falar alto para ser ouvido. Cochichávamos os dois. Eu mais que ela, porque falava mais também. Ela, às vezes, ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou-se, trocou de atitude e de lugar. Deu meia volta à mesa e veio sentar-se do meu lado no canapé. Voltei-me e pude ver a foto, o bico, o bico das chinelas, mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se. O roupão era comprido e cobriu-as logo. Recordo-me que eram pretas. E Conceição disse baixinho, mamãe está longe, mas tem um sono muito leve. Se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. É, eu também sou assim. O quê? Perguntou ela, inclinando o corpo para ouvir melhor. Fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti-lhe a palavra. Riu-se da coincidência. Também ela tinha o sono leve. Éramos os três sonos leves. Há ocasiões em que eu sou como a mamãe. Acordando, custa-me dormir outra vez. Rolo na cama à toa, levanto-me acendo vela, passeio como... Acabo tornando-a deitar-me em nada. Foi o que lhe aconteceu hoje? Não, não, atalhou ela. Eu não entendi a negativa. Ela pode ser que também não a entendesse. Pegou das pontas do cinto e bateu com ela sobre os joelhos. Isto é, o joelho direito porque acabava de cruzar as pernas. Depois, referiu uma história de sonhos e afirmou-me que só tiveram um pesadelo em criança e quis saber se eu os tinha. A conversa reatou-se assim, lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. E quando eu acabava uma narração ou uma explicação, ela inventava outra pergunta ou outra matéria e eu pegava novamente na palavra e de quando em quando ela me reprimia. Mais baixo, mais baixo. Havia também umas pausas. Duas outras vezes pareceu-me que havia dormir, mas os olhos cerrados por um instante abriam-se, logo, sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes, creio que deu por mim embebido em sua pessoa e lembra-me que os tornou a fechar. Eu não sei se apressado vagarosamente. Há impressões dessa noite que me aparecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é que, em certa ocasião, ela, que era apenas simpática, ficou linda, lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados e eu, em respeito a ela, quis levantar-me. Não consentiu, pôs uma das mãos no meu ombro e obrigou-me a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma coisa, mas estremeceu. Como se tivesse um arrepio de frio, voltou às costas e foi sentar-se na cadeira, onde me achara lendo. Dali, relanciou o espelho que ficava por cima do canapé, falou de duas gravuras que pendiam da parede. É, esses quadros estão ficando velhos. Já pedi para o Chiquinho para comprar outros. Chiquinho era o marido. Os quadros falavam do principal negócio deste homem. Um representava Cleópatra. Eu não me recordo do assunto do outro, mas eram mulheres, vulgares, ambos. Naquele tempo, não me pareciam feios. São bonitos, disse eu. Bonitos são, mas são manchados e depois, francamente, eu preferia duas imagens, duas santas. Estas são mais próprias para a sala de rapaz ou de barbeiro? De barbeiro? A senhora nunca foi a uma casa de barbeiro? Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros. E naturalmente, o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas em casa de família que eu não acho próprio. É o que eu penso. Mas eu penso muita coisa assim esquisita. Seja o que for, eu não gosto desses quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita, mas é de escultura. Não se pode pôr na parede, nem quero. Está no meu oratório. A ideia do oratório me trouxe a da missa. Lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei para ouvir o que ela contava. com doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava das suas devoções de menina e moça, em seguida referia umas anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de paquetá, tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente. Dos negócios da casa, das canseiras da família, que lhe diziam ser muitas antes de casar, mas não eram nada. Não me contou, mas eu sabia que casar aos 27 anos. Já agora não trocava de lugar, como a princípio, e quase não saíra da mesma posição. Não tinha os grandes olhos compridos e entrou a olhar à toa para as paredes. Precisamos mudar o papel da sala, disse daí a pouco, como se falasse consigo. Eu concordei, para dizer alguma coisa, para sair da espécie de sono magnético, ou o que quer que era, que me tolia a língua e os sentidos. eu queria e não queria acabar a conversação. Fazia esforço para arredar os olhos dela e arredava-os por um sentimento de respeito, mas a ideia, a ideia de parecer que era aborrecimento, quando não era, levava-me os olhos outra vez para Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por algum tempo, não posso dizer quanto, inteiramente calados. O único rumor e escasso era um roer de camundongo no gabinete, que me acordou daquela espécie de sonolência. Eu quis falar dele, mas não achei modo. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente, ouvia uma pancada na janela do lado de fora e uma voz quebradava. Missa do galo, missa do galo. Aí está o companheiro, disse ela levantando-se. Tem graça, porque você é que ficou de ir acordá-lo e ele é que vem acordar você. Vá, que iam de ser horas. Adeus. Já serão horas? Perguntei. Naturalmente, missa do galo, repetiram do lado de fora batendo. Vá, vá, não se faça esperar, a culpa foi minha. Adeus. Até amanhã. E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor dentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. e durante a missa a figura de Conceição interpôs-se mais o de uma vez entre mim e o padre. Fique isto à conta dos meus 17 anos. Na manhã seguinte ao almoço, falei da missa do galo e da gente que estava na igreja, sem excitar a curiosidade de Conceição. e durante o dia achei como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara. com o escrevente juramentado do marido. O Machado de Assis é o seguinte, ele é simplesmente o maior escritor brasileiro de todos os tempos. E desceu do Morro do Livramento negro, sem ajuda, mas na verdade teve ajuda de um patrão onde ele trabalhava e se tornou um gênio. Eu fico me perguntando se a gente vivesse num país que não fosse tão racista assim, quantos Machados de Assis já teriam existido? Eu acho que ainda vai nascer o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Ou já nasceu e está por aí pode estar começando a escrever ou pode não ter escrito nada ainda ou talvez nem tenha nascido, mas eu fico muito feliz em pensar que o muito está sendo discutido sobre essa questão e que pode haver mudança significativa sim e a literatura ganha com isso porque muitos gênios, a maioria dos gênios, a grande maioria dos gênios da história da humanidade não chegaram a produzir, não conseguiram efetivar seus reais talentos por conta de preconceitos, de discriminação e diferenças sociais, abismos sociais, que eu acho que infelizmente ocorreram e ocorrem tanto aqui no Brasil. Quanto ao tema traição, esse é um conto comum do Machado de Assis que trata assim como a Catomante, assim como Dom Casmurro, assim como Memórias Póstumas de Brascuba, sempre vai ter o pano da traição por trás da obra machadiana e eu acho que é uma bobeira a gente ficar pensando assim ai, traiu ou não traiu? Capito traiu ou não traiu? Vai ler o livro, o livro é muito maior que isso, o livro ele é tão espetacular que ficar resumindo uma obra tão importante quanto Dom Casmurro a traiu ou não traiu? Eu acho além de ser machista porque quem leu a obra se ela não traiu ela deveria ter traído viu? Porque o Casmurro merecia mesmo Bentinho e nesse caso aqui e ai o que você acha? Nessa conversa da Missa do Galo teve uma traição teve um um desejo ali de trair ou ficou apenas na conversinha? Tchau Tchau